Olá meus queridos, beleza? Sou o Guto Maranhão, né? Pra quem não sabe aí. E hoje vim tá aqui só pra tá trazendo aqui um recadinho, né? Um aviso aqui pra galera do canal que o YouTube, ele tirou uma ferramenta que a gente postava as tablaturas e partituras, no caso, né? Tablaturas e partituras e ele tirou essa ferramenta, né? Então, por enquanto, eu vou tá deixando aí as tablaturas no local dos comentários, beleza? Eu já comecei a colocar hoje, então vou tá deixando aí no local dos comentários, beleza? Já fiz um vídeo, daqui a pouco eu vou fazer... fiz dois vídeos, vou tá colocando, começando a colocar hoje já as tablaturas aí no rodapé do vídeo, beleza? Desde já peço que vocês continuem curtindo, se inscrevam no canal, né? Ative aí o sininho pra tá recebendo as notificações, né? Gostaria de dizer que esse canal aqui também, ele não é pro iniciante do zero, né? Ele é assim, é... eu não fiz aula assim pra iniciante do zero. As pessoas têm até me pedido, né? Que algumas pessoas chegam aí no canal e querem, assim, ainda não tem esse material, né? Posso até tá fazendo no futuro pra quem vai iniciar do zero, beleza? Mas esse canal aqui é mais assim, pra quem quer solar, né? Fazer uma música... É, o solo de uma música e tal. E lá na frente também eu vou tá postando músicas inteiras, beleza? Pra galera aí junto com o solo e a música inteira que a galera tá pedindo também, né? Então ative o sininho, clique no joinha aí, se inscrevam no canal, vocês que tá chegando, né? E vamos dar um up nesse canal aí, né? Então o aviso hoje mesmo era só ir pra... Parte das tablaturas, que vai tá ficando aqui no rodapé do vídeo, beleza? Um grande abraço a todos e até o próximo encontro aí. Tchau, tchau! Tchau, tchau!